No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, vinte e sete de novembro de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do técnico em segurança do trabalho. E o dia nacional de combate ao câncer. Estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Governador eleito do Rio, Wilson Witzel, anuncia três nomes para secretarias. Estado do Rio de Janeiro tem aumento de 720% nos casos de chikungunia. Presidente Michel Temer sanciona reajuste salarial para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Futuro ministro Sérgio Moura anuncia a criação da Secretaria de Operações Policiais Integradas. Parlamento do Reino Unido vai votar o acordo do Brexit no dia 11 de dezembro. E um relatório aponta que o aumento salarial no mundo chega ao nível mais baixo em dez anos. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vai votar 28 vetos do governador Luiz Fernando Pesão a projetos de lei aprovados pela Casa. As votações vão acontecer nesta terça-feira, na sessão ordinária, às três da tarde. Caso obtenha 36 votos favoráveis, o veto é derrubado e o projeto se transforma em lei. Se o veto for parcial, a lei já existente será atualizada. Dentre as propostas vetadas está o projeto de lei, que define regras para o fechamento e a transferência de escolas sob administração estadual. E também o texto, que reduz de 40 para 30 horas semanais, a carga horária dos servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio. Após pouco mais de 30 horas, o Rio voltou ao estágio de normalidade. De acordo com o Centro de Operações Rio, as áreas de instabilidade que atuaram no município do Rio se dissiparam. A cidade estava em alerta desde o final da noite do último domingo. O sistema alerta Rio destaca que os núcleos de chuva moderada forte no oceano, que se aproximavam lentamente do Rio, perderam a intensidade. Desta forma, apesar do céu encoberto, anublado, a chuva forte que atingiu a cidade nesta segunda-feira vai ficar mais fraca. Os estragos da forte chuva foram muito grandes na cidade. Até o fim da tarde desta segunda, a Defesa Civil já havia registrado 73 ocorrências. O governador eleito do Rio, Wilson Witzel, do PSC, anunciou três novos titulares que vão fazer parte da estrutura do futuro governo do Estado. O anúncio foi feito durante uma reunião com representantes das universidades públicas do Rio. A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia vai ficar a cargo do empresário Leonardo Rodrigues. A Fundação Carlos Chagas Filho, de amparo à pesquisa do Estado do Rio, o FAPERJ, será comandada pelo doutor em biofísica e professor Gerson Lima da Silva. E o economista e professor Luiz Mauro Santos Silva é quem vai estar à frente da FITEC. O Ministério da Saúde anunciou os números de casos de dengue, zika e chikungunya nos estados brasileiros. No Rio de Janeiro, houve aumento de 720% no número de diagnósticos de chikungunya, 42% de dengue em relação ao mesmo período em 2017. Já o zika teve redução de 12% do número de casos atendidos. A epidemia de chikungunya, que estava prevista para o verão deste ano, não aconteceu. Mas o aumento nos números de casos mostra que ainda pode acontecer nos próximos meses. Isso porque, com o aumento da temperatura, o calor estimula a reprodução do mosquito Aedes aegypti, o que favorece a proliferação do transmissor. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade e Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha, Claudio, em Niterói, a criançada vai poder curtir um circuito de corrida pensada inteiramente para elas. Com classificação indicativa de 12 a 14 anos, o Beach Run Kids tem corridas com distâncias variadas, dependendo da idade. As crianças de 2 a 3 anos, por exemplo, contam com 25 metros de prova, já as de 14 anos com 400 metros de circuito. O Beach Run Kids vai acontecer no dia 2 de dezembro, nas areias da praia de São Francisco. A primeira largada ocorre às 8 da manhã e a última está programada para acontecer às 10 da manhã. O Centro Cultural do Meia, o Imperator, promove de graça ao público aulas de coral e de poesia. As lições acontecem toda terça-feira. O curso de coral começa às 3 da tarde, já as aulas de poesia às 7 da noite. O Imperator fica na rua Dias da Cruz, no número 170, zona norte da cidade do Rio. O Teatro Vanucci apresenta a peça O Livro dos Espíritos. Com classificação indicativa para maiores de 14 anos, o espetáculo contra o primeiro contato de Allan Kardec com experiências mediúnicas. O amadrecimento da fé de Kardec e a sua decisão de publicar o livro sobre a doutrina espírita. A montagem acontece toda quarta e quinta-feira, sendo que nas quartas começa às 8 da noite e na quinta, às 6 da tarde. O ingresso está com desconto no site Rio no Teatro, com custo de R$ 20,00 e R$ 70,00 na bilheteria do teatro. O Teatro Vanucci fica dentro do Shopping da Gávea, na rua Marquês São Vicente, número 52, na zona sul do Rio. Em 2020, vai ser inaugurado o Museu da História e Cultura África Brasileira, no prédio Docas Dom Pedro II, na zona portuária do Rio. O local será construído para se destacar a importância do Cais do Valongo, considerado patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. A presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Kátia Bogé, afirma que vão ser gastos R$ 4 milhões para preparar o Cais de Valongo à visitação. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Em Niterói, com céu claro, céu nublado e a umidade relativa no ar é de 88%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado ainda e agora na Ilha do Governador, 27 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O Ministério da Educação autorizou a transferência de recursos para os estados implementarem a educação em tempo integral no ensino médio. Ao todo, vão ser liberados R$ 99 milhões distribuídos entre todos os estados e o Distrito Federal, com exceção do Mato Grosso. A liberação foi feita no âmbito do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, para complementar e o pagamento da primeira parcela de recursos correspondentes ao ano de 2019. Os estados precisaram encaminhar planos de trabalho e indicar escolas onde o ensino em tempo integral será implementado. Medicamentos genéricos e similares foram os campeões de vendas de remédios no Brasil em 2017. É o que aponta os dados divulgados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De acordo com o levantamento, os produtos alcançaram a marca de R$ 2,9 bilhões de embalagens comercializadas no ano passado. E o número representa 65% do total de caixas de medicamentos vendidas no Brasil. Juntos, genéricos e similares, que custam no mínimo 35% a menos em relação aos medicamentos de referência, foram os responsáveis por 72,4% do total de produtos cadastrados pela indústria farmacêutica. O presidente Michel Temer sancionou o reajuste dos ministros do Supremo Tribunal Federal e da Procuradora-Geral da República. O aumento foi garantido após a Suprema Corte cumprir acordo com o Temer, condicionando o aumento do salário, a revogação do auxílio moradia a juízes de todo o país. Aprovados no início do mês pelo Senado, os dois projetos de lei sancionados hoje alteram o subsídio dos 11 integrantes do STF e da atual chefe do Ministério Público Federal, Raquel Dodge, de R$ 33.700 para R$ 39.000. A medida provoca um efeito cascata sobre os funcionários do Judiciário, abrindo caminho também para o possível aumento de vencimentos dos parlamentares e do presidente da República. E o futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Mouro, anunciou a criação da Secretaria de Operações Policiais Integradas para articular ações policiais entre o governo federal e os estados. Para o cargo, ele convidou o delegado da Polícia Federal, Rosalvo Ferreira Franco, que foi o superintendente da Polícia Federal no Paraná por duas vezes, incluindo durante o auge da Operação Lava Jato entre 2013 e 2017. E, de acordo com o futuro ministro, a ideia é poder coordenar operações policiais a nível nacional. E para dirigir o Departamento Penitenciário Nacional, Sérgio Mouro anunciou a indicação do também delegado da Polícia Federal, Fabiano Borningon, atualmente delegado-chefe da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, bom dia, Vânia. Com o objetivo de propagar o fenômeno da tecnologia exponencial, o estado do Rio de Janeiro vai receber o evento Be Exponential, promovido pela Singularity University. O evento vai apresentar palestras com conteúdos inovadores e propósitos, mostrando aos convidados para conhecer casos reais de pessoas e organizações que estão colocando na prática o uso de tecnologias exponenciais para resolver problemas no mundo. Para saber informações sobre como participar do evento, a página do Instagram, arroba GetYup, divulga outras informações, ou então é possível acessar o site getyup.com. Como forma sustentável, reduzir o número de rebanhos, bovinos e ovinos pode ajudar o planeta a combater um dos seus maiores desafios, ou, em contexto, aquecimento global. Quem vai aderir à ação é o Reino Unido, que já publicou essa determinação nos últimos dias. O Comitê sobre Mudanças Climáticas sugeriu reduzir pelo menos a metade dos rebanhos do território britânico. Ovelhas e bois são grandes produtores de metano, um dos gases que mais ajudam a aquecer o planeta. Ambientalistas dizem que vão pressionar por cortes ainda mais profundos. Já a NASA fez um alerta sobre a existência de dois esteroides gigantes de até 120 metros de diâmetro que podem chegar com grande proximidade da Terra. O primeiro corpo celeste foi batizado de 2009 WB-105, e o segundo ainda sem nomeação e com poucas informações precisas. De acordo com os cálculos, no momento de maior aproximação, o primeiro corpo vai se encontrar a 6 milhões de quilômetros da Terra, que em escala espacial é uma distância curta. A aproximação dos corpos é considerada um fenômeno de perigo para os cientistas. E para fechar, sabe-se que com os cupins medem cerca de 1 centímetro, mas por 4 milênios criaram no Brasil uma rede subterrânea de túneis, cujas escavações deixaram 200 milhões de montes de terra em uma superfície do tamanho da Grã-Bretanha. Pois é. Segundo o biólogo americano, naturalizado brasileiro, esse fenômeno natural é o maior exemplo conhecido de bioengenharia e construção na superfície da Terra por uma espécie, fora do ser humano. E essas foram as novidades da ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje, RENES 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,9098 para a compra, R$ 13,910 para a venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,4257 para a compra, R$ 4,4269 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de outubro medida pelo IGPM. Índice geral de preços no mercado foi de 0,89%. E a Bovespa opera em alta, 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A cinza é expedida pelo vulcão de fogo ameaça alcançar a capital da Guatemala, a 35 quilômetros de distância, e afetar seu aeroporto internacional. A advertência foi feita pelo Instituto de Vulcanologia. De acordo com o boletim, o risco da queda de cinzas é consequência da mudança na direção do vento, que soa para o sul e para o norte, onde está a capital e a turística antiga Guatemala. O aeroporto internacional La Aurora, no sul da capital, foi fechado em várias ocasiões, também pelas erupções dos vulcões de fogo. O vulcão, que gera explosões fracas e moderadas, produzem colunas de cinzas que alcançam até 5 mil metros de altura sobre o nível do mar. O presidente da Ucrânia, Petro Porotchenko, assinou um decreto no qual declara o estado de exceção em todo o país. A decisão foi tomada após a captura de três navios da marinha ucraniana por parte da Guarda Costeira da Rússia, no Mar Negro, perto da Crimeia. O estado de exceção ficará em vigor até 25 de janeiro do ano que vem, mas pode ser revogado a qualquer momento, conforme explicou o Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia. E o decreto presidencial, que não supõe obrigatoriamente a mobilização das tropas, ainda deve receber o sinal verde do parlamento, que não chegou a impor a lei marcial, mesmo depois da anexação da Crimeia pela Rússia e do Levante, pró-russo no leste do país. A primeira-ministra do Reino Unido, Tereza May, anunciou que o parlamento do país vai votar o acordo do Brexit no próximo dia 11 de dezembro. Depois de várias especulações sobre a data que seria marcada antes do recesso natalino, a primeira-ministra confirmou que o voto significativo vai acontecer na segunda terça-feira do mês de dezembro na Câmara dos Comuns. O acordo firmado entre May e o Conselho Europeu é criticado por vários parlamentares do próprio Partido Conservador, pelos opositores do Partido Trabalhista e pelo Partido Democrático Unionista, que fazem parte da base governista. O crescimento mundial dos salários reais no ano passado foi não só o mais baixo desde 2008, como muito inferior ao nível anterior à crise econômica, que explodiu há uma década, e as mulheres continuam a receber 20% a menos que os homens. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira no relatório sobre a evolução dos salários da Organização Internacional do Trabalho, segundo o qual, nos países ricos, a diferença de remuneração entre os sexos é a mais elevada na parte de cima da escala salarial. Por outro lado, nos países de rendas média e baixa, a diferença de salários entre homens e mulheres é mais acentuada entre os trabalhadores com menor remuneração. Venezuela receberá ajuda humanitária da ONU e o repórter Tiago Marcolini tem mais informações. A Organização das Nações Unidas liberou 9,2 milhões de dólares em ajuda humanitária para a Venezuela. É o primeiro suporte do tipo que chega ao país sul-americano. O acordo entre a ONU e a Venezuela marca a mudança de posicionamento do governo de Nicolás Maduro, que vinha negando a ajuda internacional e afirmando que não há crise no país, apesar da superinflação, insegurança alimentar e falta de produtos básicos. Em setembro, Maduro afirmou que a crise humanitária na Venezuela é uma farsa para justificar a intervenção dos Estados Unidos no país. A ONU estima que quase 2 milhões de pessoas deixaram o país desde 2015. Só a Colômbia recebeu cerca de 1 milhão de venezuelanos. Segundo o governo da Venezuela, o número é um terço do apresentado pela entidade. O dinheiro disponibilizado pela ONU será utilizado em programas de assistência nutricional. O foco será ajudar crianças até 5 anos, grávidas e lactantes, além de venezuelanos vulneráveis em comunidades de fronteira. Reportagem Tiago Marcolini. Projeto pode diminuir de 30 para 18 meses tempo de registro de marcas no Brasil. Mais informações com a repórter Clara Sassi. Um projeto de decreto legislativo em tramitação na Câmara dos Deputados pode acelerar o processo de registro de marcas e diminuir custos no Brasil. A proposta ratifica o Protocolo de Madri, Sistema Internacional para Obtenção de Proteção de Marca, em diversos países, em vigor desde 1996. O principal objetivo do Protocolo de Madri é a simplificação do Sistema de Registro Internacional de Marcas, diminuindo seus custos e prazo para obtenção do registro nos países incluídos no tratado. Desde 2001, o Brasil analisa as vantagens e desvantagens antes de aderir à proposta. Atualmente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, órgão responsável pelo registro de marcas, demora cerca de 30 meses para analisar o pedido de uma única empresa. Segundo o projeto de lei, esse tempo seria reduzido para o máximo de 18 meses. Em agosto, uma audiência pública realizada com especialistas do setor industrial na Câmara dos Deputados teve resultado unânime a favor do Protocolo de Madri. Para o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, um dos responsáveis pela realização da audiência, não deve haver resistência para aprovação da proposta no Congresso. Mesmo que a gente reconheça que poderíamos estabelecer alguns critérios para a sua aplicação no país, garantindo isonomias no tratamento das marcas de fora aqui no Brasil, em relação às do Brasil lá fora, os pontos positivos que tem no acordo superariam aquelas limitações que podem ser corrigidas por uma legislação específica. Segundo o diretor regional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, José Graça Aranha, A aprovação do projeto é um pedido de grandes empresas e organizações brasileiras há mais de 20 anos. Simplesmente é uma porta que se abre para que o empresário possa proteger a sua marca no exterior a um custo menor. Se ele não quiser usar o Protocolo de Madri, ele não precisa. Ele vai pela via tradicional, que é a única que hoje em dia existe, vai gastar muito mais, vai passar por uma burocracia exagerada. E quando ele faz no Protocolo de Madri a um só idioma, de uma única vez, ele já consegue alcançar todos os países que ele tiver interesse. No dia 7 de novembro, o projeto foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço da Câmara. Agora, a matéria aguarda aparecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para apreciação no plenário da Casa em regime de urgência. Reportagem, Clara Sassi. Libras pode se tornar disciplina obrigatória nas escolas públicas. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. A língua brasileira de sinais pode se tornar disciplina obrigatória nas escolas públicas. A ideia que chegou ao Senado por meio do portal e-Cidadania se transformou numa sugestão legislativa e pode virar um projeto de lei para ser votado pelos senadores. Quem apresentou a sugestão foi a pedagoga Marilei Monteiro, moradora de São Paulo, que tem uma filha surda. Em menos de quatro meses, ela recebeu mais de 20 mil apoios. Segundo o especialista em Libras, Marcos de Brito, a ideia de trazer o curso de Libras para as escolas públicas é muito boa, mas faltaria professores qualificados para lecionar em todo o país. A língua brasileira de sinais nas escolas públicas como uma disciplina é muito interessante. O único problema que a gente observa é que nós ainda não temos professores suficientes no Brasil para atender as escolas como uma disciplina obrigatória. Ao meu ver, deveria ser realmente uma disciplina optativa, porque os cursos de Libras e licenciatura, eles foram aprovados há pouco tempo no Brasil e então os estados estão hoje na sua terceira turma. E nem todos os que terminam têm interesse em dar aula de Libras. Essa é a questão. A relatora desta sugestão legislativa na Comissão de Direitos Humanos é a senadora Namélia. Segundo ela, a língua brasileira de sinais tem um valor de inclusão e, por isto, ela deseja trabalhar intensamente para aprová-la no Senado. Reportagem Cíntia Moreira. Desigualdade de renda para de cair no Brasil após 15 anos. Mais detalhes com a repórter Clara Sassi. Pela primeira vez nos últimos 15 anos, a desigualdade de renda no Brasil ficou estagnada em 2017. Com isso, passou a ser o nono país mais desigual do mundo, subindo uma posição em relação a 2016. O índice divulgado nesta segunda-feira é medido pela organização não governamental Oxfam. O relatório da entidade, intitulado de país estagnado, aponta ainda que a população pobre do país cresceu 11% em 2017, atingindo 15 milhões de brasileiros. Ao contrário da desigualdade de renda, este foi o terceiro ano seguido de aumento no número de pobres no Brasil. Em 2017, a renda média dos 50% mais pobres da população brasileira foi de R$ 787 mensais, valor menor do que um salário mínimo. Já os 10% mais ricos tiveram um crescimento de 6% em seus rendimentos do trabalho, chegando à média salarial de R$ 9.519. A ONG mostra que a desigualdade social também aumentou em 2017. Após 23 anos de queda na diferença salarial, a renda das mulheres recuou de 72% para 70% do que ganham os homens no mercado brasileiro. A desigualdade de renda entre negros e brancos também cresceu. Em 2016, a população negra recebeu o equivalente a 57% dos sentimentos médios dos brancos. Em 2017, esse percentual ficou ainda menor, passando para 53%. De acordo com o relatório da ONG, o Brasil gastou em 2016 22,8% do produto interno bruto com os principais gastos sociais, previdência, assistência, saúde e educação. Com esse resultado, o índice retrocedeu ao nível atingido em 2001. Reportagem Clara Sassi. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Massales. Botafogo vence o Paraná na despedida do goleiro Jefferson. E vocês dois vão contar tudo para a gente agora. Pode deixar, Claudio Salles. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmal. Uma ótima terça para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Bom dia, vamos falar um pouquinho do futebol nacional, a despedida do Jefferson e a festa que aconteceu ontem no estádio Nuto Santos. É, no jogo em si a gente não tem muita coisa para falar. O Botafogo conseguiu, apesar de todas as suas dificuldades, por incrível que pareça, foi um jogo fraquíssimo. Derrotou o Paraná por 2x1 no último jogo do Botafogo em casa, com os dois gols do Eric e o Alex Santana descontando para a equipe paranaense. Esse resultado garante o Botafogo na próxima edição da Copa Sul-Americana e vai praticamente de férias para o jogo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. Mas o que valeu mesmo foi a despedida do Jefferson, que apesar de ter tomado o gol, não teve trabalho nenhum, né? Correto, o Botafogo tomou aquele gol porque fez 1x0 já no começo, assim, 6 minutos de jogo, 1x0 o Botafogo. Parou de jogar, deixou o Paraná vir para cima, ficou naquela equitativa. Vem, Paraná, vem para cima, vamos ficar na defesa, vamos. Acabou que uma hora pintou a chance do Paraná e conseguiu empatar o jogo, que ainda foi muito legal para a torcida, que não queria ver o Jefferson tomando um gol na sua despedida, né? Queria que ele terminasse sem sofrer gols. Pois é. Mas o Botafogo voltou a jogar depois do gol sofrido e conseguiu a vitória com o gol do Eric, que estava irregular, né? Pelo que parece, né? O Anse foi de impedimento, né? Na origem da jogada, nem foi tanto nele, mas que passou a bola para ele. E o Botafogo conseguiu agora aquela situação para o Sul-Americano e agora tem que analisar quem vai ficar, quem vai sair, pensar no 2019, né? Porque querendo ou não, 2018 foi um relativo bom ano, né? Porque ganhou o estadual, permaneceu na primeira divisão, conseguiu uma vaga na Sul-Americana e conseguiu evitar o rebaixamento, né? Já que duas vezes durante o campeonato ficou ameaçado por um ponto de entrar no grupo do Z4. Isso. Se a gente levar em consideração a troféu, o Botafogo é a única equipe carioca que pode comemorar um título de fato, né? Pois ganhou o estadual, foi o único carioca a levantar um troféu nessa temporada. Correto. Então, pegando por uma análise, foi um bom ano para o Botafogo. Foi um ano aceitável, assim, né? Querendo ou não pelas expectativas e pelo orçamento. Pois é, sobre a festa em si, ontem foi uma festa digna para o Jefferson. Aí as pessoas começam a comentar, ué, mas o Jefferson só ganhou três estaduais, só ganhou um título da Série B. Eu vejo a questão de ídolo, mas por outros fatores. Dez anos no Botafogo Direto. Dez anos no clube. Eu acho que pesou ainda mais o fato de ele estar nessa galeria de grandes jogadores da história do Alves Negro em período de 2014 e 2015, se não me falha a memória. 2014, quando ocorre o rebaixamento. Ele teve a oportunidade de sair quando o Botafogo estava no seu pior momento. Não, ele com várias propostas do futebol nacional e internacional. E ele escolhe ficar no Botafogo, reestruturar a equipe. Isso é digno de muitos, são poucos jogadores que tem essa atitude e o Jefferson até fez jus por entrar nessa galeria dos maiores jogadores da história do Botafogo. Para você ter uma ideia, 2014 ele foi eleito o melhor goleiro do campeonato brasileiro, embora o Botafogo tinha sido rebaixado naquele ano. Aí o Botafogo, com crise financeira e tudo, ele estava como titular da seleção brasileira, tinha esse status naquela época. E recebeu propostas do Santos, do Everton da Inglaterra e do Arsenal da Inglaterra também. E resolveu ficar no Botafogo, conseguiu o aval do treinador da época da seleção, Dunga, que não teria problemas em jogar uma segunda divisão para ser convocado. E permaneceu no clube por 10 anos praticamente direto nessa segunda passagem e 459 jogos. Só perde para Newton Santos e Garrincha, olha como entra num sereto grupo do Botafogo. E isso credenciei muito e é muito digna aquela homenagem, achei até muito pouca. Porque apesar dos 30 mil, que ontem foi um grande público, uma noite fria de segunda-feira. Segunda-feira não era comum o Botafogo do público. Não era comum, mas poderia ter até um público maior, né? Fica com aquela sensação no horário melhor também. Se fosse no domingo, 5 da tarde, acho que chegaria a 40 mil e se fosse 11 da manhã, com certeza teria a lotação máxima. Verdade. Agora o Botafogo vai ter pela frente o Gatito Fernandes, tem o Saulo. Podemos dizer que entre as quatro equipes do Rio de Janeiro, o Botafogo é a equipe mais segura em relação aos goleiros, né? Eu acho que o Botafogo deveria correr atrás de um reserva para o Gatito. Que o Saulo em si ainda, mesmo tendo a oportunidade de se titular esse ano, né? Porque tem coisas que só acontecem com o Botafogo, como fala a famosa frase, né? Tendo lá, o Botafogo está bem de goleiro. Tem o Jefferson e o Gatito, os dois conseguimos se machucar ao mesmo tempo. O Botafogo com um maior tepão sem eles e teve que botar um menino da base para ser titular na maior parte do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que poderia botar um reserva só para fazer as partidas quando o Gatito for para a Seleção Paraguai, né? Porque ele volta e meia convocado e o Saulo ainda não tem tanta confiança da torcida e até, aparentemente, do sistema defensivo do Botafogo. Pois é, e na outra partida que finalizou a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos um empate sem gols entre São Paulo e Sport. Um empate que definiu boa parte também, deu o tom de como vai ser a última rodada. Antes eram seis, agora são cinco equipes que estão brigando para fugir da zona de rebaixamento. Isso porque o empate entre os dois beneficiou a equipe do Ceará, que agora está livre matematicamente de ser rebaixada. Que trabalho do Lisca, né? Pois é, e isso ajuda bastante também o Vasco da Gama, porque o Vasco vai pegar um Ceará mais tranquilo, já pensando em 2019, e o Vasco precisa de um simples empate para avançar e permanecer na elite do futebol nacional. Mas um Vasco e Ceará decisivo e importante, né? Porque, querendo ou não, o Vasco da Gama teve, na época da Série B, um confronto com o Ceará no Maracanã, que era ganhar para subir ou permanecer na segunda divisão. Que naquela época seria péssimo para as finanças do Vasco da Gama. Conseguiu a vitória e voltar à elite, isso em 2016. Então, agora, mais um confronto com o Ceará. Muda só o estado, né? Vai ser lá em Fortaleza, no Castelão. E o Ceará já não precisando da vitória tanto, né? Que já vai permanecer. E o Vasco jogando a vida para ficar na primeira divisão. Agora, saindo do Vasco, falando do Fluminense, ontem o time já começou a pensar no jogo contra o Atlético Paranaense, que acontece amanhã, às 9h45, valendo vaga para a grande final da Sul-Americana. Para esse jogo, o técnico Marcelo Oliveira pode ter o retorno do goleiro Júlio César e também do Zeguerugum. Os dois não tiveram condições de jogar contra o Internacional e treinaram normalmente entre os reservas, enquanto que os titulares fizeram um trabalho de regeneração. E o Fluminense precisando reverter a vantagem adquirida pela equipe paranaense. Já o Atlético venceu por 2x0, mas preocupa a falta de gols, né? Porque para vencer jogos... Sete jogos precisa fazer gols, apesar da redundância. O Fluminense vem sofrendo bastante com isso. Sete jogos que o Fluminense não faz gol, né? O último foi contra o Nacional lá no Uruguai, na fase anterior da Sul-Americana. E agora tem que fazer 3, né? Então pode ser que para muitos supersticiosos está guardando o estoque. Vou ir guardando esse jogo todo para gastar nesse jogo que é o mais importante para o Fluminense. Mas querendo ou não, também no domingo começa uma final no Brasileiro com o América, né? Aham, e só para você ter uma ideia, eu estou lendo aqui no site globoesport.com, nas 81 partidas do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, a equipe só teve 5 derrotas que o tiravam da Sul-Americana. Ou seja, é muito difícil também fazer gols na equipe do Atlético. E a campanha como visitante do Furacão na Sul-Americana é muito boa. Ele ganhou do Caracas, ganhou do Penharol fora de casa, então... Ganhou do Bahia também. Ganhou do Bahia, então tem uma consistência fora de casa o Atlético Paranaense. Lembrando que se ele fizer 1x0, o Fluminense vai ter que fazer 4 gols. Só isso, apenas isso. Vamos falar então do Vasco. Voltar a falar do Vasco. O Vasco que vive uma situação até bem complicada em relação ao Martins Silva. Há uma informação de que setores do Vasco estão começando a repensar a renovação dele. Estão levando também a questão da idade e do custo que o jogador uruguaio tem. E levaram também em conta as boas atuações do goleiro Fernando Miguel. É uma boa o Vasco abrir mão do ídolo como Martins Silva? Acho que não. Tudo bem, teve uma falha que foi importante nessa reta final, quanto aquele pate com o Grêmio, né? Isso. Mas e sim, deve tirar ele, porque ele foi muito importante em outros momentos do Vasco. Teve vários, diversos momentos que o Vasco estava mal em uma partida e era ele que estava salvando o Vasco de derrotas, conseguindo empate, pegando pênaltis, entendeu? Então, deve tratar melhor o seu ídolo, que querendo ou não, Martins Silva é um ídolo da atual geração vascaína. Verdade. Então, por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marsales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Governador eleito do Rio, Wilson Witzel, anuncia três nomes para secretarias. Estado do Rio de Janeiro tem aumento de 720% nos casos de chikungunya. Presidente Michel Temer sanciona reajuste salarial para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Futuro ministro Sérgio Moro anuncia a criação da Secretaria de Operações Policiais Integradas. Parlamento do Reino Unido vai votar o acordo do Brexit no dia 11 de dezembro. Relatório aponta que o aumento salarial no mundo chega ao nível mais baixo em 10 anos. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Tiago Marcolini. Clara Sassi. Cíndia Moreira. E Miros Marsales. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo do Rânio Vim. E você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Analisando os Fatos com Eduardo Araújo. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.